Bora rapaziada, iniciando mais um vídeo aqui rapaziada Vamos aí dar uma volta aí, vamos ver o que que rende aí rapaziada Carabina daqui rapaziada ó, saio de R1000, planeta 3x9x40 Esse copo que já está instalado ali, é do nosso amigo Norte Cacará E o chubinho utilizado é o Promax rapaziada Vamos ver o que que rende para nós aí Aqui manhã está meio frio aí rapaziada, mas vamos tentar aí Vamos ver qualquer coisa, eu volto com vocês aí Senta o dedo no like aí rapaziada Agradeço por aqueles que são inscritos no meu canal Um forte abraço a todos aí, que Deus abençoe todos vocês Quem gostar compartilha aí Quem gostar se inscreve no canal aí rapaziada Valeu, tamo junto Tchau, tchau, tchau 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 Se inscreva no canal 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 E aí rapaziada Quem gostar deixa aquele like aí rapaziada Compartilha aí Pra dar aquela força no canal E vamos aí E aí Deve ter mais vídeo E aí E aí Até a próxima